Acabou? Não, não acabou. Quantos aqui estão com o carro sujo? Levanta a mão. Tem que ficar. Vai, levanta a mão. Você tem carro, levanta a mão. Teu carro está sujo. Você tem que lavar teu carro. Por quê? Porque essa sexta-feira os jovens sobem para um encontro e eles estão fazendo um lava-jato aqui na igreja. E você traga sua bicicleta, sua moto, seu carro. Traz tudo o que você tiver para lavar aqui na igreja. Você vai estar ajudando um jovem a ir para o encontro. E também avisar alunos do CTPA amanhã, dia de entregar todos os trabalhos. Inclusive as maquetes. Isso é por conta do professor Luiz Arcanja Maquete. Eu queria chamar aqui, antes de começarmos, os trabalhadores do encontro. Pastor Amadelon, pastor Júlio, acho que está trabalhando. Porque nós precisamos orar pelos trabalhadores do encontro. Eles estão subindo na sexta-feira para uma guerra. Literalmente para uma guerra. Você imagina o que é hoje a luta do inimigo pela vida dos jovens. Sempre foi. Só que agora é mais acirrada. E eles estão como trabalhadores que vão e se colocam na linha de frente por amor a muitos jovens que vão. Muitos jovens que vão perdidos, que vão feridos, que vão cativos. Enfim. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé para poder abençoar e para poder declarar a proteção de Deus sobre cada um deles. E um óleo do Senhor sobre a vida deles, capacitando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar por cada um desses jovens que se dispõem a estarem na linha de frente, trabalhando. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que o teu manto de proteção esteja sobre cada um deles. Eles não podem ser tocados em nome de Jesus. Protege-os, guarda-os, livra-os de todo tipo de ataque emocional, espiritual, ataque no físico, na família. Nós repreendemos em nome de Jesus. E clamamos por um óleo, Senhor. O óleo que vem, a unção que vem sobre eles. Capacitando-os. Aqueles que vão pregar, aqueles que vão, Senhor, fazer qualquer, exercer qualquer tipo de trabalho. Que seja cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder. Em nome de Jesus. Que a luz da tua glória possa, Senhor, se transmitir. Possa, Senhor, exalar o teu bom perfume através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse no livro de Mateus. E quando você abre o evangelho de Mateus, poucas vezes você pensa na revolução que aconteceu na vida desse homem, Mateus. Você está acostumado a abrir o evangelho e ver Mateus como um discípulo que se tornou apóstolo. Uma trajetória igual aos onze, não vou pôr nem os doze, tirando Judas. Uma trajetória daqueles onze homens que marcaram uma história. Onze homens que tinham uma vida medíocre. E, de repente, num espaço, num pequeno espaço de tempo, a vida deles deu uma virada, deu uma guinada. Algo aconteceu. Algo tinha que acontecer. Deus estava contando com um grupo de homens para que o seu propósito fosse cumprido naquela geração. E ali, quando ele olhou, quando você olha para cada um dos discípulos, a gente fica assim, puxa, que seleção que o senhor fez. E aí você abre o livro de Mateus, a impressão que você tem, se você for ler os dados do evangelho, o início aqui, quando as informações, antes de você começar a ler o evangelho, em bíblias de estudo, você vai ver um relato interessante, que o evangelho de Mateus é aquele que foi escrito com mais detalhes, que foi escrito para provar a divindade, para provar que as profecias se cumpriram sobre Jesus para o povo judeu. Então, você começa a ver que Mateus era um homem, era um estudioso, ele conhecia muito da palavra, muito das profecias, mas nem sempre foi assim. A vida dele, em algum momento, realmente ele teve uma base bíblica, uma base da Torá, porque falando de bíblia, estou falando de judeu que não conhecia Jesus, ele conhecia muito o Antigo Testamento e conhecia muito as profecias, mas isso não foi suficiente para segurá-lo na presença de Deus. Em algum momento, ele se distanciou, ele esfriou, e a opção de vida, as prioridades dele começaram a ser outras, e ele se tornou um homem, quando você encontra Mateus, você vai ver que ele é um, quando nós vamos ler como ele era, mas você encontra Mateus, um homem materialista, egoísta, com paixão, longe dele, um homem que não tinha compaixão dos seus conterrâneos, ele cobrava impostos, ele era cruel, não cruel em termos de violência física, mas era uma crueldade, porque ele não se compadecia daqueles que iam e entregavam tudo para Roma, e ficavam sem comida, ele não tinha compaixão nenhuma. Mas, quando eu olho para a trajetória de Mateus, eu queria te dizer que algo aconteceu comigo nesses dias em que estivemos fora, e eu tive um sonho, e nesse sonho, Deus me mostrava uma garota, e essa garota, eu via uma trajetória da vida dela, era como se eu visse cenas, e eu estava vendo a história da vida daquela garota, era como se eu estivesse assistindo um filme, e aquela garota recebeu muita violência, aquela garota foi violência de todo tipo, violentada e recebeu violência, e eu fiquei, no sonho, eu ficava impactada com aquela garota. E, de repente, quando os seus agressores, mas não era uma vez só, era como se eu estivesse vendo anos da vida daquela garota, quando os seus agressores se afastavam um pouco, se aproximava uma mulher dessa garota, e essa mulher, eu via essa mulher com muito carinho, punha mão na cabeça e ficava cariciando, punha um óleo sobre a cabeça da garota, como se estivesse cuidando do cabelo dela, que estava todo desgrenhado pela violência que ela tinha sofrido, e começou a falar alguma coisa que eu não escutava. Eram palavras, eu via de longe, eu entendia que eram palavras de conforto, palavras de carinho, mas eu não estava confiando naquela mulher. E, quando aquela mulher se afastava, eu falava para aquela garota, não confia nela, ela também vai fazer alguma coisa contra você, não confia nela. E, quando eu me afastava daquela garota, nisso o Espírito começou a ministrar o meu coração. E aí o Espírito Santo começou a falar no sonho, e depois que o sonho acabou, mas no sonho ele começou a falar, o que eu mostrei foi a sua própria vida, você é aquela garota. E o que você viu é como você... E você viu quem se aproximou daquela garota foi o Espírito Santo, figura de uma mulher, pelo amor de mãe, como eu me aproximo de vocês quando vocês são feridos, quando as agressões da vida vêm em última instância. Eu me aproximo, mas você, a sua parte racional, aquela sua parte que, às vezes, me impede de trabalhar mais com você, é isso, você também não confia numa nova caminhada, numa nova trajetória que eu quero, que eu estou te propondo. Eu acordei, fiquei muito impactada com aquele sonho, e eu senti no meu espírito um incômodo muito forte, entendendo e sabendo que o Espírito Santo estava me propondo, mesmo agora, ele estava me propondo uma caminhada nova com o Espírito Santo. E ali, quando nós fomos, não esqueça que eu estava viajando de moto, eu tinha muito tempo para orar, eu tinha muito tempo para ficar sozinha. Eram horas e horas e horas naquela garupa, só eu e Deus. E ali não há interação, não tem conversa, não tem nada. E aí era eu e Deus. E ali Deus começou, continua me mostrando, o sonho era muito longo. Tinha muitos detalhes. E a maior parte dos detalhes era para mim mesmo. Era ministrando a minha própria vida. Mas Deus mandou. E Ele disse, eu te desafio a levar a igreja, a se abandonar e a confiar e a se entregar aos cuidados do Espírito Santo. Eu te desafio a levar a igreja numa caminhada que ela não imagina, numa caminhada que ela ainda não conhece, em patamares que ela ainda não conhece. E por isso eu não posso começar a falar de Mateus se eu não pedir para você, nesse momento, ficar em pé e pedir para o louvor voltar. E você vai convidar ao Santo Espírito para encher este lugar, como você já cantou. Mas agora você vai se abandonar. Você vai se entregar. Você fala, Senhor, eu quero... E ainda você não ouviu o que ele fez com o Mateus, mas a despeito de você ainda não ter ouvido, eu quero que você diga, Senhor, eu quero andar por caminhos que eu ainda não caminhei. Eu quero receber a cura que eu ainda não recebi. Eu quero receber o nível de unção que eu ainda não recebi, a despeito de tanto tempo de caminhar com o Senhor. Eu sei que eu estou longe. Quando a gente olha, o pastor Devaldo chegou e falou que ele gosta de noticiário, eu também gosto. E essa semana eu fiquei muito perplexa com as notícias que a gente ouve e já considera até como normal. E eu disse para vocês, espera que o Estado Islâmico vai ressurgir. De repente o Estado Islâmico aparece aqui no Brasil, faz horrores na França, degola um padre em plena igreja. Gente, eu recebi uma mensagem e eu mostrei para o Jonas. Uma pessoa de uma igreja tradicional, falando, pastora, tem ouvido as pregações através da IAUK TV. E eu quero dizer uma coisa, eu sou de uma igreja que não nos ensina esse caminho, mas eu tenho uma certeza, eu preciso ser cheia do Espírito Santo para aguentar firme esses dias difíceis. Meus amados, nós precisamos, nós precisamos tirar os nossos medos, nossas inseguranças, nós precisamos deixar de lado o nosso racionalismo, sabe, toda a nossa intelectualidade e confiar no Espírito Santo. Eu via o Espírito Santo mexer com tanto cuidado naquela garota, mas o meu lado adulto dizia, não confia, não confia. E agora eu digo, deixa o teu lado adulto de lado e se abandona agora diante do Senhor. Fala, Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti. Eu enchi, enche esse lugar, enche a minha vida, enche o meu coração em nome de Jesus. Espírito Santo, enche esse lugar, enche os nossos corações. Espírito Santo, assim como eu vi no sonho, agora acaricia cada coração, acaricia agora cada cabeça, em nome de Jesus, cura as feridas, em nome de Jesus, enche, faz transbordar, faz transbordar cada coração. Espírito Santo, precisamos mais de Ti, enche-nos, enche-nos, nós estendemos as nossas mãos, aceitamos essa nova caminhada, precisamos, Senhor, aceitar esse desafio e sermos uma igreja guiada pelo teu Santo Espírito, uma igreja habilitada pelo teu Santo Espírito, uma igreja com intimidade com o teu Santo Espírito. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Eu entrego cada coração, eu entrego agora, cada pessoa, para ser tocada, transformada, curada, liberta, por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar por mais um momento. E eu queria, eu pedi para você abrir, Mateus 8, mas antes, eu quero que você abra a 2 Coríntios 4. Existem momentos na nossa vida que algo muito grande está para acontecer, e se você não prestar atenção nos mínimos detalhes, você vai perder o que Deus tem preparado para você. Uma mulher, uma viúva, em 2 Reis, capítulo 4, desculpa, eu falei 2 o quê? É porque nós vamos para a Coríntios, mas não é agora. Minha cabeça, sabe o que é isso? Síndrome do pensamento acelerado. 2 Reis 4. Até a 2 Coríntios 4, mas é depois. 2 Reis, capítulo 4. Você já achou estranho, eu falar de uma viúva em 2 Coríntios 4. Então, uma viúva chegou o dia mau na vida dela. E o dia mau foi o dia que ela perdeu o marido dela e ela foi para a igreja com o coração pesado. Ela foi para a igreja? Sim, ela foi para a casa do profeta e a casa do profeta era a igreja. E ali, ela foi para a casa, ela foi para a igreja? Se ela vivesse nos nossos dias, ela estaria indo para a igreja. Foi para a casa do profeta com o coração pesado. Tudo estava ruim na vida dela. O marido morreu, marido, a família tinha dívida, era um tempo difícil na nação de Israel e os credores. E os credores não pouparam, não pouparam a morte, logo vieram cobrar, viram que o marido morreu, falou, olha, então, tudo bem, seu marido morreu, então, se você não tem dinheiro para pagar, os seus filhos, nós vamos levar seus filhos como escravos. Então, ela estava cercada de coisas ruins. E ela chegou até a casa do profeta, ela precisava ouvir uma coisa boa. E ele tinha uma palavra para ela e que não era aquilo que ela queria ouvir no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu só fez uma pergunta, o que eu vou fazer para você? Era como que você Eliseu estava falando, você está querendo que o teu marido ressuscite, você veio procurar dinheiro, eu não tenho. Eliseu estava falando isso, eu sei o que você precisa, eu só preciso te levar e eu sei também qual é a solução para aquilo que você precisa, eu só preciso te levar a entender que você tem aquilo que você precisa. Era isso que o profeta precisava levar aquela mulher. E ali ele perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela deu uma resposta que nós vamos parar aqui. Ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ela disse duas coisas que não combinam, antagônicas, uma afirmação. Primeiro ela disse que não tem nada, depois ela disse que ela tem uma botija de azeite. O que ela quis dizer é que o que ela tinha em casa não dava para aquilo que ela precisava, não era a solução. Você está perguntando o que eu tenho em casa, eu não tenho, se eu tivesse dinheiro eu não vim aqui para te falar. Ela meio que falou uma resposta até que dura, eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite, mas eu não tenho nada na minha casa. ela disse eu não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. Nossa mente é programada para a gente valorizar mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Nossa mente é programada para a gente valorizar mais aquilo que a gente perdeu do que aquilo que a gente tem. Essa mulher tinha, ela tinha um pouco, mas ela tinha e esse pouco era suficiente para tudo que ela precisava. ela só precisava ter mais daquilo que ela tinha. Ela não precisava ter dinheiro, ela não precisava ter nada, ela precisava ter aquilo que ela tinha, só que uma quantidade maior. E o que que ela tinha? Fala comigo, uma botija de azeite. Fala comigo, ela tinha uma botija de azeite. Agora você vai pôr a mão no teu coração e você vai falar eu tenho uma botija de azeite. Eu não sei como é que está a tua botija, mas que você tem, você tem. você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode não ter aquilo que você precisa, mas você tem tudo o que você precisa. Para a nossa mente humana, você não tem aquilo que você precisa, mas o raciocínio do reino dos céus é diferente, você tem tudo aquilo que você precisa. Você só precisa ter mais daquilo que você tem. Você tem uma botija de azeite, você precisa de muito azeite. Para você prevalecer nos dias em que nós estamos vivendo, você precisa muito do Espírito Santo. Você precisa de muita presença do Espírito Santo. Você precisa de muita graça de Deus. Você precisa de muita glória de Deus. Você precisa de muita intimidade com Deus. Você precisa que Ele ministre você, seja em sonhos, seja na palavra, seja de qualquer forma, mas você precisa do Espírito Santo passando a mão na sua cabeça. Você precisa do Espírito Santo aquela imagem. Eu vejo nitidamente aquela mulher naquele cabelo todo embaraçado pela agressão. Aquela mulher jogava azeite e ela desembarassava facilmente o cabelo daquela garota. Era tão fácil para aquela mulher desembarassar o cabelo. E na minha mente, eu que sempre tive problema com o cabelo embarassado, meu cabelo é muito fino, o vento embaraça o meu cabelo, era uma coisa que me chamou a atenção, a facilidade que aquela mulher penteava o cabelo daquela garota que estava todo cheio de nó, estava todo, todo emaranhado, todo embaraçado. E ela com uma facilidade enorme, só por causa de um pouco de azeite na cabeça daquela garota, ela ia deslizando, deslizando. Primeiro, ela não usou, ela não usou escova, nem pente, usou a mão. E foi passando a mão em toda a extensão do cabelo, passando a mão, passando a mão, e depois pegou uma escova e penteava, e penteava. Sabe, eu quero te dizer que o Espírito Santo hoje está aqui nesse lugar para tirar todos os nós da tua vida, para ministrar o teu coração cansado, aflito, desesperado. Eu não sei como é que você entrou aqui, ansioso, desesperado, aflito, aflito. Eu não sei, mas eu sei que aquele que te conhece chegou antes de você. E aquele que conhece o teu problema e a profundidade do teu problema, ele já está passando a mão na tua cabeça, está passando a mão no teu coração e está tirando todo o peso, está tirando tudo aquilo que trouxe tanta angústia para dentro do teu coração. e o profeta diz, você precisa de mais daquilo que você tem. Vai, pede, pede vasilhas, pede vasilhas, porque o milagre vai acontecer e o azeite vai multiplicar e ela foi pedindo vasilhas, foi pedindo vasilhas, ela foi abrindo espaço para o Espírito de Deus. Ela foi arrumando mais espaço, ela não tinha espaço, ela foi arrumando mais espaço e eu estou pedindo para você, arruma mais espaço aí dentro do teu coração, porque o espaço que você tem reservado para o Espírito é muito pouco, muito pouco. Mas indo, voltando para Mateus, não está fora daquilo que a gente vai falar de Mateus. Mateus tinha muito nó na vida dele, ele tinha muito vazio, Mateus ele não era feliz, ele tinha uma sede de Deus e da presença de Deus, é que outras coisas ocuparam o coração dele, mas ele tinha algo no coração dele, alguma frustração, ele vivia um problema, intenso, alguma angústia ele vivia, porque o dia do encontro tinha dia e hora marcada, o céu olhou para Mateus e viu que tinha o momento certo para chegar perto daquele coração. E Mateus 8, a história de Mateus e Mateus 8, ele era morador, Mateus, de uma cidade chamada Cafarnaum, Cafarnaum não era uma cidade do interior, era uma cidade litorânea e uma cidade agitada, porque passava uma estrada muito importante, uma estrada que se chamava Via Mares, que ligava continentes e impérios, e aquela estrada era muito movimentada, então, a cidade que Mateus morava era tudo menos calma, ela tinha indústria de pedra, de moinho, ela tinha muita pescaria, era uma cidade pequena, porém, bem movimentada. Só que o movimento que estava acontecendo não era o movimento que Mateus estava acostumado, Mateus estava acostumado com o movimento do comércio, com o movimento da pesca, com o movimento da estrada, com o movimento de pessoas sofrendo no meio da rua, enfermos, Mateus estava acostumado com aquela cidadezinha, ele via famílias destruídas, ele conhecia quase todo mundo ali, porque todo mundo tinha que parar na mesa dele para pagar imposto, ele conhecia quase todo mundo, e como as pessoas conversam, você já reparou em fila de banco, como as pessoas conversam, eu sou calada, mas eu gosto de ouvir, então, eu ouço muita coisa em fila de banco, em fila de qualquer coisa, mas em fila de banco, então, as pessoas vão e falam e falam da vida, e falam disso, e falam daquilo, Mateus também, ele estava ali o dia inteiro, o trabalho dele era, as pessoas vinham, e ali ele tinha fila o dia todo na mesa dele, ele ouvia de tudo, de repente, ele começou a ouvir que algo estava acontecendo naquela cidade, um poder diferente, estava visitando Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, e você vê que demônios estavam sendo expulsos, enfermos, Mateus, começa aqui em Mateus 8, versículo 14, enfermos estavam, olha aqui, versículo 16, Mateus 8, 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles meramente com a palavra, e ele meramente com a palavra, expeliu os demônios, curou todos, todos os que estavam doentes, fala comigo, curou, todos os que estavam doentes, tudo isso estava acontecendo em Cafarnaum, as pessoas chegavam na fila e começavam a falar, você viu, o fulano foi curado, e o ciclano também foi curado, você viu aquele que andava endemoniado, também ele foi liberto, você viu, e você viu, e Mateus estava ouvindo todas aquelas coisas, Mateus, talvez ele estivesse na fila, estivesse alguém que estivesse, fosse paralítico, estava ali na fila, pagando Mateus, ué, mas você não estava, você não era paralítico, ah, mas Jesus passou por mim, tudo mudou, Jesus chegou na minha vida, perto de mim, ele só passou perto de mim, e tudo mudou, ele entrou na minha casa, e tudo mudou, tudo mudou, e as pessoas começaram a relatar, e Mateus começou a pensar, puxa, a minha vida precisa mudar, a minha vida precisa mudar, eu queria mudar, mas ele deixava esses pensamentos para lá, e ele, de repente, algo impactou Mateus, e ainda está em Mateus, capítulo 9, pertinho, Jesus entrou num barco, Mateus 9, versículo 1, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e foi para a sua própria cidade, qual era a cidade que Jesus morava? Cafarnaum, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, os seus pecados são perdoados, e as pessoas começaram a discutir, quem é esse, que fala que os pecados foram perdoados, e Jesus diz no versículo 5, pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pegados, disse então ao paralítico, levanta-te, tome teu leito, e vai para tua casa, mais uma cura, mais uma cura espetacular, e aí falaram para Mateus, ou Mateus viu, eu não sei, eu só sei que logo depois, tem a conversão de Mateus, eu não sei se Mateus viu, ou se contaram para Mateus, mas essa cura desse paralítico, tocou a vida de Mateus de uma forma, de uma forma extrema, só que algo estava acontecendo, você sabe o que está escrito no Salmo 53, deixa Mateus 9 marcado, porque você vai voltar para Mateus 9, ou se você quiser, você só escuta o que eu vou ler para você, Mateus 53, versículo 2, Salmo, Jesus, nem existe Mateus 53, eu já estou, Salmos 53, versículo 2, Salmos 53, versículo 2, do céu, olha Deus, para os filhos dos homens, fala, Deus está olhando para mim, ah, Deus está olhando para você, do céu, olha Deus, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque Deus, Deus olhou para Cafarnaum e olhou para os filhos dos homens, Deus olhou para Cafarnaum e Deus olhou para Mateus, e Deus, quando Deus olhou para Mateus, Deus viu que todas aquelas notícias começaram a mexer com o coração de Mateus, e Deus viu que o coração de Mateus estava pronto para um encontro definitivo na vida dele, um encontro que transformaria a vida dele, Deus olhou para Mateus e viu que o coração de Mateus estava pronto para responder de uma forma radical, Deus está olhando para o teu coração e ele quer ver prontidão no teu coração para você um desejo de querer uma mudança radical na sua vida, um desejo de que algo aconteça no teu casamento e mude completamente o teu casamento, um desejo de que algo aconteça dentro da tua casa, um impacto tão grande da presença de Deus que mude e transforme o relacionamento teu com os teus filhos e dos teus filhos para com você, eu só sei que Mateus ele entendeu e ele quis e o céu viu que o coração de Mateus estava pronto para responder, o nosso problema é que muitas vezes as coisas não acontecem, é porque Deus olha para o nosso coração e ele vê que o nosso coração não está pronto para responder da forma que nós precisamos responder, há momentos que nós precisamos responder e quando nós esse tipo de resposta você tem que abrir mão de algumas coisas para esse tipo de resposta você precisa confiar totalmente em Deus para esse tipo de resposta você precisa as tuas prioridades vão ter que ser trocadas para esse tipo de resposta o teu estilo de vida vai mudar você que estava com preguiça de orar agora você vai entrar numa nova caminhada em que você vai orar e vai ter prazer em orar mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa que ocupava o teu tempo talvez seja o tempo que você ficava no whatsapp talvez seja o tempo que você ficava em frente à televisão Deus não tem nada contra a comunicação ele não tem nada contra você se comunicar através do whatsapp nem você se informar através da televisão ele está falando que ele quer algo de você você vai abrir mão do tempo do excesso de tempo que você tem com essas coisas pra ficar com ele e pra ter uma vida pra você sair do medíocre pro extraordinário tem uma palavra que não sai do meu coração há dois meses o que é que aconteceu na vida de Paulo pra ele sair de um nível de milagres para um nível de milagres extraordinários e daí pra frente eu só tenho pedido pra Deus Deus eu não quero viver uma vida contigo eu quero viver uma vida extraordinária contigo porque tu és um Deus extraordinário tu és um Deus grandioso e se eu viver pequenas coisas eu estou subestimando o Deus que eu tenho eu tenho um Deus grande eu tenho um Deus que faz grandes sinais grandes prodígios grandes maravilhas eu tenho um Deus que tem uma presença uma grande presença pra derramar sobre a minha vida eu tenho um Deus que quer derramar uma grande porção do Espírito Santo sobre nós eu tenho um Deus de grande sabedoria eu tenho um Deus que quer me dar grande revelação grande discernimento e se eu escolher o medíocre eu vou viver com o medíocre vou até ser salva mas com o medíocre Jesus disse eu te dou vida e vida em abundância e a gente escolhe um pouco de vida e ele disse peraí o que você faz com a abundância você quer só um pouco eu disse que eu vim pra te dar vida e vida em abundância fala comigo vida em abundância meu amado vida em abundância é algo que transborda que sai por todos os lados que sai por todos os poros as pessoas precisam ver que Deus sai pelos teus poros Deus sai pelo teu olhar Deus sai pela tua boca Deus sai pelas palavras que você fala Deus sai pelos gestos que você tem é inadmissível você ter palavras torpes na tua boca se você tem o extraordinário de Deus não dá não dá não ocupa duas coisas não tem como ocupar o mesmo lugar ou a tua vida é ocupada pelo Espírito Santo ou a tua vida é ocupada pela tua carne agora se é um pouquinho do Espírito Santo a tua carne vai ter um pouco da tua carne ou muito da tua carne aí você não vai viver esse extraordinário eu só sei que Mateus falou esse poder que está mexendo com a cidade está mexendo com a cidade esse poder é maior do que o poder de Roma esse poder é maior do que o poder do dinheiro o dinheiro eu conheço todos os dias eu mexo com esse dinheiro mas o dinheiro não compra felicidade o dinheiro não traz cura para os enfermos eu estou vendo eu estou vendo aqui eu conheço aquele João aquele Pedro mal criados sabe explosivos eu estou vendo eles disseram que eles deixaram tudo e estão seguindo esse Jesus que está curando que está transformando eu estou vendo a transformação eu estou vendo a transformação na casa de Pedro eu estou vendo a transformação no olhar das pessoas eu estou vendo que as pessoas estão diferentes algo está acontecendo com essa cidade eu quero o que está acontecendo nessa cidade eu quero no meu interior mas ele não tinha coragem de tomar uma atitude e aí algo aconteceu um dia e eu queria que você lesse esse algo no versículo 9 de Mateus 9 Jesus tinha acabado de curar um paralítico um paralítico tinha acabado de levantar pegou o leito e foi para casa imediatamente aqui é um segmento do que aconteceu no versículo 8 Jesus em Cafarnaum curou um paralítico e daí diz partindo Jesus dali dali de onde de onde estava o paralítico partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus eu digo para você Jesus está aqui e ele está vendo você ele está falando o teu nome quando ele olhou Mateus quando ele viu Mateus ele não só viu Mateus ele fez algo ele foi em direção a Mateus ele andou em direção a Mateus muitas vezes nós pensamos que somos nós que nos aproximamos de Deus e eu quero te dizer que não é isso não é o Senhor que se aproxima de você antes de você se aproximar é ele que se aproxima ele olha para você e ele vem ao teu encontro aí você fala porque você está meio passo você acha que é você ele deu ele saiu aqui não fala distância não foi do lado de Mateus que isso aconteceu eu só sei que Jesus olhou a Mateus Mateus estava no seu local de trabalho seu local de trabalho era na porta da cidade e aqui não está falando que esse paralítico estava na porta da cidade Jesus andou porque ele queria ter um encontro com Mateus a gente tem muitas músicas falando que nós queremos ter um encontro com ele é fantástico mas sabe quem é que quer ter um encontro com você ele quer ter um encontro com você ele andou ele saiu do seu trono e ele veio aqui você sabia que aonde tem dois ou mais reunidos ele está no nosso meio então fala ele está aqui fala de novo para você ouvir ele está aqui ele saiu do seu alto trono e ele está aqui ele falou o teu nome ele, olha tinha uma multidão mas ele aquele dia aquele dia era especial ele olhou para Mateus ele caminhou em direção a Mateus e Mateus começou a ver um movimento diferente porque aonde Jesus andava vinha muita gente junto muita multidão e Mateus começou a ver aquele barulho começou a ouvir o barulho começou a ver a multidão se aproximando o que está acontecendo será que é uma rebelião o que será que está acontecendo onde estão os soldados romanos esses judeus agora o que eles vão fazer mas de repente quando Jesus olhou para Mateus leia de novo aqui está escrito viu um homem chamado Mateus e Mateus viu Jesus os olhos os olhos de Mateus se levantaram e o olhar cruzou o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Mateus naquele momento o coração de Mateus começou a arder você já sentiu isso? o coração arder você sente às vezes por uma pessoa quando você se apaixona você olha e você olhar você começa o teu coração porque você olhou para a pessoa que você se apaixonou o seu coração começa a arder o seu coração começa a pular o seu começa a bater descompassado só aquele que já se apaixonou conhece esses sentimentos de repente Jesus olhou com o olhar gente não tem como descrever ele é amor não tem como te descrever o olhar de Jesus para Mateus Jesus mostrou todo o amor dele para Mateus e Mateus olhou e o coração dele começou a saltar e o coração dele começou a ficar descompassado e ele se apaixonou pela presença de Jesus ele se apaixonou pela presença de Jesus será que você tem essa paixão pela presença de Jesus? será que você tem uma ânsia de entrar no teu quarto e ficar sozinho com ele porque você sente necessidade porque você é apaixonado por ele não adianta você falar que você está sentindo isso porque a maior parte já perdeu isso a maior parte um dia sentiu isso mas perdeu no decorrer da caminhada e ele está dizendo eu quero reavivar a tua paixão por mim nessa noite porque eu quero mudar impactar a tua vida eu quero transformar é você mesmo que eu escolhi eu não me enganei eu escolhi Mateus eu escolhi você eu não me enganei não era o amigo de Mateus era Mateus eu tinha o endereço certo eu andei em direção a Mateus eu olhei pra Mateus eu falei com Mateus eu liberei uma palavra pra Mateus e eu não errei de endereço eu estou olhando pra você eu estou falando com você eu estou proferindo o teu nome eu quero te dizer eu tenho uma palavra pra você nessa noite segue-me segue-me como você nunca me seguiu começa uma nova caminhada uma caminhada que você nunca andou antes na tua vida naquele momento Mateus entendeu três coisas a primeira que ele era doente e precisava ser curado ele entendeu que ele estava perdido e precisava ser achado ele entendeu que ele estava morto e precisava ressuscitar se você entender essas três coisas eu digo que uma explosão do poder de Deus vai vir sobre a sua vida só que pra isso você precisa deixar a hipocrisia de lado e você precisa entender você precisa reconhecer você precisa falar agora senhor eu reconheço que eu sou doente eu preciso ser curado senhor eu reconheço que eu sou perdido eu estou perdido você fala mas eu estou dentro da casa de Deus eu não estou desviado eu não estou num pecado eu estou dentro da casa de Deus eu não estou falando desse tipo de perdição eu estou falando de você estar perdido no meio do teu chamado você está perdido no meio da tua trajetória com Deus você se perdeu no meio do caminho você se perdeu você precisa reconhecer eu estou doente e eu preciso ser curado eu estou perdido e eu preciso ser achado eu estou morto e eu preciso ressuscitar eu preciso ressuscitar será que você pode reconhecer isso? levanta tua mão se você reconhece fala agora senhor eu preciso ser curado senhor eu preciso me achar me acha me acha agora senhor eu preciso ser achado eu preciso reviver reaviva 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 senhor agora reaviva o dom reaviva o chamado reaviva os sonhos reaviva senhor agora corações mortos em nome de Jesus Mateus reconheceu e aí Jesus eu quero que você leia comigo o que aconteceu Mateus estava sentado Jesus disse segue-me ele se levantou e o seguiu ele se levantou e o seguiu agora sim lembra que eu tinha dito 2 Coríntios 4 agora você abre em 2 Coríntios 4 e eu não vou errar é 2 Coríntios 4 2 Coríntios 4 quando Mateus levantou quando ele reconheceu que ele estava perdido quando ele reconheceu que ele precisava que ele precisava reviver que ele precisava ser curado Mateus reconheceu uma coisa que Jesus nos alerta lá em Apocalipse ele reconheceu a sua miséria eu não tenho como amenizar palavras não adianta eu querer usar palavras menos feias só pra te agradar eu quero te dizer que nessa noite cada um vai ter que reconhecer a sua própria miséria senão você não vai sair do lugar onde você está Jesus diz que nos últimos dias nós corpo de Cristo nós estaríamos num estado tão deplorável num estado de miséria ele disse vocês não estão entendendo que vocês estão pobres cegos nus miseráveis ele ainda diz pobre e miserável ah eu digo que feliz é aquele que reconhece que precisa mais de Deus feliz é aquele que reconhece que aquilo que você acha que você tem muito é uma miséria diante daquilo que Deus quer dar pra você Deus quer te dar muita unção Deus quer te dar muito poder Deus quer te dar muita autoridade Deus quer te dar muita graça muita glória você precisa reconhecer como Mateus eu preciso levantar dessa miséria eu preciso responder num outro nível eu preciso responder 2 Coríntios 4 é um retrato da nossa geração e aqui diz no versículo 7 temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Deus tem uma excelência pra derramar sobre a sua vida excelência de poder excelência de poder e aí ele diz você precisa começar a viver o que está escrito aqui em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos levanta tua mão e diz agora eu não vou ser destruída eu não vou ser eu não vou ficar desanimado em nome de Jesus mas ele diz qual é o segredo e foi o segredo de Mateus ele diz no versículo 10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nosso corpo você precisa morrer pra que Cristo possa viver e quando nós morremos é quando eu entendo que o que eu acho que eu sou eu não sou é nada o que eu tenho é uma miséria diante daquilo que ele quer dar pra mim eu preciso hoje me levantar como Mateus e deixar de lado uma vida medíocre pra viver o melhor de Deus eu preciso viver o melhor de Deus se você quer viver o melhor de Deus fica em pé agora meu querido fica em pé agora você é Mateus como Mateus você precisa responder o céu olhou dos altos céus e viu que nessa noite aqui tem corações que querem responder tem corações prontos pra deixar um velho estilo de vida pra trás tem corações dispostos aqui a deixar a vergonha de dizer mas eu já sou pastor já sou obreiro já sou diácono eu já tenho tanto tempo de conversão olha pouco me importa quanto tempo você tem de conversão eu só sei de uma coisa você precisa viver um novo tempo com Deus você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus você precisa decidir como Mateus até aqui eu vivi mediocridade mas eu quero o que eu tenho visto ao meu redor eu estou vendo pessoas serem impactadas eu estou vendo pessoas serem curadas eu estou vendo pessoas serem libertas eu estou vendo pessoas se acharem dentro do seu chamado eu quero me achar eu quero eu quero viver o melhor de Deus se você quer nesse momento levanta tua mão levanta tua mão meu querido se você estava morto e quer reviver vem aqui a frente se você estava perdido e quer ser achado vem aqui a frente é um novo tempo é um tempo o tempo do extraordinário de Deus é tempo de cura é tempo é tempo de uma nova unção é tempo de ser cheio 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 do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus quer chamar Deus está chamando líderes Deus está chamando levitas Deus está chamando pessoas que nada são para que o poder dele possa fluir através da sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus aqui tão sedentos levanta tua mão aqui você que está aqui a frente você também você que quiser levantar a mão mas eu quero você que está aqui e que respondeu a um chamado o Senhor Jesus nessa noite fala para ele agora Senhor eu reconheço eu reconheço que tudo que eu já vivi até aqui contigo ainda é uma miséria comparado com aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite eu estou te respondendo o Senhor me chamou e eu estou te respondendo assim como Mateus eu me levanto do estado em que eu estava e eu quero o Senhor entrar no extraordinário eu quero uma unção extraordinária eu quero uma presença extraordinária eu quero um poder extraordinário sobre a minha vida oh Senhor vem agora vem agora sobre esses corações e troca a miséria pela abundância oh em nome de Jesus eu declaro que os doentes sejam curados os perdidos sejam machados aqueles que estavam mortos para o seu chamado recebam agora vida e vida em abundância o Senhor Jesus diz agora segue-me segue-me numa nova caminhada num novo tempo nova medida de unção nova medida nova medida seja cheio 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 do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Espírito vem derrama derrama o teu poder uma nova medida uma nova medida de poder uma nova medida de graça uma nova medida de glória em nome de Jesus ensandeia Senhor eu quero dizer para vocês que Mateus entrou numa esfera extraordinária o discípulo ele dos discípulos é o que mais a vida mudou ele tinha um certo nível de conforto ele tinha dinheiro e do dia para a noite ele já não tinha mais casa ele tinha um trabalho aparentemente estável e daqui a pouco ele que nunca tinha entrado num barco enfrenta tempestades e você fala que mudança mas essa mudança é para pior não é que você não conhece a vida de Mateus Mateus se tornou um apóstolo com tanta presença de Deus esse homem foi parar na África ele foi parar na Etiópia sinais prodígios e maravilhas fluiam através desse apóstolo de uma forma tão espetacular aonde quer que Mateus passava o ambiente era transformado porque agora ele carregava uma medida extraordinária do poder de Deus você não está percebendo a geração que nós estamos vivendo não você não liga o noticiário você não ouve coisas perplexas é difícil deixar qualquer um perplexo a Europa vivendo terror e pavor será o Brasil vivendo momentos de insegurança coisas que nunca imaginava essas coisas só acontece lá aqui não acontece não aqui não tem essas coisas não será que você não está entendendo que você precisa do poder de Deus como nunca você precisou na sua vida você precisa do poder de Deus desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir enquanto você estiver dormindo o poder de Deus tem que fluir na tua vida você precisa desse poder extraordinário que Mateus ele fez essa opção ele levantou e disse eu vou seguir eu vou andar eu vou andar eu vou entrar num novo nível eu vou orar agora eu vou orar agora eu quero ouvir Jesus agora eu quero me apaixonar pela palavra agora eu quero um outro nível que eu não conhecia e Mateus foi revestido por dentro e por fora a vida dele foi transformada eu profetizo sobre você que teve coragem de responder e dizer eu quero Senhor eu profetizo vida transformada ministério transformado chamado transformado eu declaro o poder extraordinário de Deus sobre a tua vida sobre o teu chamado e sobre a tua família em nome de Jesus eu quero neste momento orar por todas as famílias precisamos mais do que nunca orar por todas as famílias levanta a mão e ora agora por tua família Senhor vivemos dias de tantos perigos tantos perigos internos e externos perigos por todos os quatro cantos da terra perigos dentro da nossa nação mas a nossa família Senhor nós declaramos como a mulher de provérbios 31 ela não temia porque toda a sua casa era vestida de escarlate eu declaro agora que o sangue de Jesus cubra você e a tua família sejam guardados protegidos selados agora pelo poder de Deus em nome de Jesus o maligno não pode te tocar venha o reino do céu sobre a tua casa venha o reino dos céus se estenda sobre a tua família o cetro de Deus se estenda a justiça de Deus sobre a tua casa anjos de guerra cerquem agora a tua casa anjos de guerra entrem dentro da sua casa tirando tudo aquilo que não é de Deus em nome de Jesus as trancas celestiais agora fecham as portas e as janelas da tua casa o maligno não prevalecerá toda a atmosfera do inferno seja dissipada do meio da tua casa venha a atmosfera do céu sobre o teu casamento sobre a tua família sobre os teus filhos em nome de Jesus eu declaro a tua casa bendita do Senhor bendita do Senhor bendito seja o teu casamento bendito seja os teus filhos bendito seja o teu pão a tua maçadeira em nome de Jesus as bênçãos virão e te alcançarão as maldições não te alcançarão os céus abertos sobre a tua casa em nome de Jesus os tetos de bronze não prevalece sobre a tua vida não prevalece o destruidor não encontra o caminho da tua casa porque se por um caminho ele vem por sete ele tem que sair na autoridade do nome de Jesus o Espírito Santo seja tão forte como aquela imagem que eu vi no meu sonho que o Espírito Santo possa estar ministrando todo o tempo o teu coração a tua mente e as tuas emoções você vai ficar cheio cheio do Espírito Santo o Espírito Santo vai ministrar os teus pensamentos e colocar em ordem a cada manhã você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus a cada manhã a cada manhã ele vai passar e tirar os nós da tua vida passar a mão sobre a sua cabeça e tirar os nós eu declaro cura 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 emocional crescimento amadurecimento em nome de Jesus eu declaro sobre essa igreja uma caminhada de santidade eu declaro sobre essa igreja uma caminhada de arrependimento eu declaro sobre essa igreja uma caminhada de busca da presença do Espírito Santo de Deus que o Senhor que a Senhor da tua presença possa continuar a nos ter a do Espírito Santo a do Espírito Santo do Espírito Santo Amém.